Vou temperar esse peixe aqui, coloca um azeite top, bom, aí, e toca esse sal nosso, é o melhor do mundo, não tem como não pôr esse cara, cuida pra não errar a mão, pra não salgar o cara, aqui é o sul top. O pessoal tem falado, combatido e discriminado, o pessoal que pesca com, faz a pesca subaquática, eu vou falar pra vocês que eu vivo na beira do rio pescando, bem quando eu nasci, já nasci na beira do rio, estou até hoje e não vou sair, quero morrer na beira do rio. É a pesca que menos atrapalha o curso do peixe e a natureza, porque quando você mergulha, você pega o peixe que você quer, então ali você não mata pequeno, se você não quer pegar um grande demais, você não pega, você tem tudo pra escolher o peixe que você quer comer, tá? Aí você pega aquele peixe do tamanho da sua família, ajeita, eu pra mim, no meu modo de pensar, é o melhor que tem, o de anzol, quando você pega, você traz, tá fora de medida, você sorta também, é top, então, eu não tenho nada contra, quem faz esse tipo de pesca, eu não faço, porque o meu forgo não dá, mas se eu conseguisse mergulhar, eu fazia, fazia até um vídeo lá de baixo. Fechou o cara, ó, vamos tocar aqui, ó, um papelzinho alumínio aqui, ó, só, e coloca ele assim, não pode ser aberto, tá? Esse tipo de peixe aqui, assado, fechado, ó, aí, em cima aqui, porque depois nós vamos dar um tombo nele, só pra não queimar, braseiro fraco, e deixa ele aí, pô, vou mostrar o resultado pra vocês verem, que coisa ajeitada que fica isso daí, tá bom? Agora vamos pôr uma carne também, pra acompanhar, e fazer um sargabouco, tomar uma, comemorar, porque hoje é domingo, nós venciu a semana, então, nós merece. Pessoal, molecada tomando banho, cortando, dando, e o peixe já tá top, ó, como é que ele fica, ó. Essa é uma receita que vocês devem fazer aí, abre ele, retaia por dentro, ou desossa, olha aí, como que o bicho fica, ó, tô abrindo pra vocês, ó, chega, tá sendo fumaça, ele fica assim a carne, sortinha, ó, que beleza isso aqui. Olha aí, pra vocês verem, aí. Olha aí, você olha o cheiro do azeite, meu Deus, aí você pega uma, um pedaço. Que trem, mano. Aí não tem espinho, tá? Da onde você pegar, ó, tá pegado. Você vê o cheiro que tá isso aqui. Um dia, eu acho que a tecnologia tinha que chegar num ponto de transmitir pelo menos o cheiro, ou então o cara poder pegar um, um pedacinho assim, e passar por aqui, daqui pra lá, pra o povo experimentar. Aí o povo ia ver, o que que é um peixe top no mundão? Olha como é que fica, ó. O tempero com azeite, vou falar pra vocês, não tem pra ninguém. Vou ter que tomar mais um. Tá aí. Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá colaborando com o Vidal, comprando a rifa. E essa caveirinha tá na rifa e vai até o copinho pra vocês tomarem, tá? No kit da rifa dos 10 centavos, vai esse cara, vai essa. Eu vou mandar uma dessa pra vocês, vou mandar uma de carvalho. Vou mandar todas as pingas que o Vidal tem, todas as facas, todo o sal. Vai tudo. O que eu tiver na lojinha, vai tudo num preço de 10 centavos aí, tá? Entra lá e digita no Google, ação do Vidal, e compra. Com 10 reais você compra sem número. A chance de você ganhar tudo com 10 reais é grande. Você compra 100 reais, você compra logo mil números, a 10 centavos. Então a chance é grande demais. Com 100 reais você vai comprar 4 quilos de sal, você vai levar logo um punhado, você vai levar 22 itens, né? Vai levar caveira, vai levar copo do caveirão, você vai levar tudo, tá? O sal de pote, sal de 1 quilo, sal de 2 quilos, você vai levar tudo. E o frete é por minha conta. Tá aí.